Temos aqui a árvore, o pau-pereira, o próprio pau-pereira, e a gente faz o birimbau com ela. Às vezes você dá a cabeçada, não precisa de acertar no nariz e sai o sangue. E aí é uma coisa sutil, né? Às vezes você põe o pé ali na costela, não machucou, mas o cara assustou porque ele percebeu o perigo. É uma grande mentira. Ela é luta, mas ela é dança. Ela é jogo, mas não, é um brinquedo. Então você fica brincando com essa contradição, né? Na capoeira angola ela é luta, a gente luta, né? Mas é uma luta disfarçada, camuflada, né? Mas é luta. Quando precisa, a luta vem na capoeira. Antes de mais nada, ela é uma defesa. A capoeira deu a volta ao mundo. Desde sua origem no Brasil colonial até hoje, a sua prática se difundiu para todos os continentes. Nesse percurso, que durou mais de dois séculos, a capoeira passou por muitas mudanças. Assim como a percepção dela pelas pessoas. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas à vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. A capoeira surge no Brasil, em algum momento, em contexto urbano, na virada dos séculos XVIII para o século XIX, em contexto de Brasil escravo, escravocrata. E a capoeira aparece como manifestação de escravos, escravos libertos e da chamada plebe livre, naquele momento, que de alguma forma, nos ambientes urbanos, convivia. Havia uma preocupação particular no sentido de evitar que esses laços identitários, já originados na África e que muitas vezes se mantinham nos navios negreiros e que se mantinham na chegada ao Brasil, servissem de base, servissem de referência para a construção de uma ideologia de liberdade. Uma proposta de liberdade que, evidentemente, só seria conquistada pela revolta. A legalização da capoeira no período do Estado Novo representa um marco na sua história. Vista como ofensa à ordem pública durante o Império e costume bárbaro de negros na República Velha, a capoeira ressurge no século XX com diferentes matizes. No início do século XX são construídas, então, as bases de duas grandes escolas que vão povoar o mundo da capoeiragem. Essas duas escolas, são conhecidas como Capoeira Angola e Capoeira Regional, elas apresentam leituras diferentes em relação à história. Enquanto o mestre Bimba apresentava uma releitura da capoeira propondo um formato mais combativo, mais adequado aos padrões sociais e culturais das classes médias urbanas, o mestre Pastinha vem em seguida, um outro baiano, absolutamente fundamental na história da capoeira que se constrói ao longo do século XX, busca retomar as tradições e a africanidade da capoeira. A bateria são três berimbals, que eles são um mais grave, um mais agudo e o berimbal médio. E além dos três berimbals, são dois pandeiros usados e um agogô, um recorreco ou atabate. A ritualidade é uma peça fundamental para a capoeira angola, porque através da ritualidade, ela faz a conexão com os antepassados, com os ancestrais. No ritual da capoeira, como dizia o mestre Pastinha, deve-se ter preocupação de, primeiro, vadear, brincar, se soltar. E, surpresa, fazer a surpresa para o outro. A ginga é a mandinga do capoeira, é a barra ganha dentro do jogo. Você é ginga para ver a situação do que o outro aponente vai fazer, para você responder. O jogo é um diálogo corporal. Quando eu venho jáいる, não veio só, quando eu venho já ilustre, não veio só. É o quadro percaira, quando eu venho já ilustre, não veio só, Aplausos